Também eu uso caldo de poio, caldo de frango, que é uma delícia, eu amo esse caldo de frango. Eu já tenho saudades de comprar. E também vou usar prontos germinados depois, quando estiver quase pronta a sopa. Essa K-top, gente, é muito bom. Eu gosto, né? Cada um tem a sua maneira, né? É uma sopa que eu gosto de inventar. Colocar, aí pus uns pedacinhos de carne que já estava cozido aqui. Vou colocar mais um pouco de caldo de poio. Frango. Em Espanha se fala-se caldo de poio. O frango aqui chama-se poio. O bolo, só aqui. A minha expressão é essa. E aí, ó. É aquela sopa tradicional, caseira, né? Que a gente faz. Agora eu vou deixar cozinhar um bocado. Depois mostro o resultado. Um beijinho. Pra quem gosta, deixa seu like. Pra quem não gosta, é igual. Deixa o beijinho. Se não quiser, não deixa nada. E tá tudo bem. Né? Um beijo a todos. Se não me enrolo. Vai dar para o preço. Beijinho.